Bom dia a todos, eu sou a Ismã Dilene de Bacabá Maranhão e quero dizer pra vocês que eu estou aqui com a minha horta que o meu presidente Bolsonaro mandou o auxílio e com o dinheiro do auxílio eu montei uma horta olha aí como vocês podem ver uma horta que daqui dá pra eu tirar e formar um filho que estou formando pra um usuário do senhor comprei o material, montei o meu trabalho com o dinheiro do auxílio que o meu presidente Bolsonaro mandou e estou aqui, moro em Bacabá Maranhão estou aqui pra ver, pra todos verem que o meu presidente ele quer um país um Brasil melhor ele quer ajudar os pobres e aqueles que receberam o auxílio e falaram é presidente, eu estou aqui, vou beber esses são petistas esses não querem nada com o Brasil agora aqueles que investiu que quer trabalhar honrou presidente, obrigado pelo auxílio foi investimento estou trabalhando pra mim estou trabalhando pra mim pra honra e glória do senhor que Deus te abençoe grandiosamente quero me encontrar contigo, meu presidente pra mostrar que eu estou aqui trabalhando pra mim eu e meu esposo estamos montando esse canteiro aqui trabalhando pra honra e glória porque nós não tinha condição de montar através do auxílio que o senhor nos ajudou estamos aqui nós trabalhamos para nós e quem trabalha Deus ajuda aquele que diz fique em casa não sai de casa quer prejudicar o nosso presidente mas saia, vai trabalhar vamos trabalhar vamos honrar porque o nosso presidente tem compromisso com o povo brasileiro é Bolsonaro obrigado meu presidente gente e aí